Música Oi teimosos e teimosos do meu coração Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje gente, eu vim tentar imitar uma make da Mari Maria Pra quem não conhece, o que é muito difícil Ela é uma maquiadora muito top, ela tem um canal no Youtube E tipo, gente, as maquiagens delas, dela, são perfeitas Eu não consigo fazer um gatinho nem assim, tipo, direto como ela faz Quem dirá fazer aquela pele top que ela faz? Ai gente, pelo amor de Deus Vai ser um desastre desse vídeo? Talvez Mas a gente tenta, certo? Eu tô com a cara lavada aqui e uma roupa largadora, mas ok E vamos lá Outra coisa, também não tenho os materiais que ela tem Não tenho a base ótima que ela tem Não tenho a paleta que ela tem Então eu tô tentando fazer parecido, gente Óbvio que não vai ficar igual Com certeza, sem dúvidas Mas enfim, bora pro vídeo que eu já enrolei demais Eu tô com o meu celular aqui Pra conseguir ver o que é que ela fez e tudo mais Vou mostrar pra vocês qual é a maquiagem que eu vou tentar imitar E hoje a make é express Super rapidinho E é do jeito que eu faço Mas eu vou explicar um pouquinho mais Aqui Se você... Ó Sim, gente É essa a make que eu vou tentar imitar Eu também não tenho glitter que ela vai usar Mas ok, a gente tenta, né? Fazer o quê? Ela vai usar um marrom aberto Já começo mal Porque eu não tenho nenhum marrom aberto Né? Uma pena Vamos ver se nesse kit de sobrancelha Não tenho marrom aberto Sinto muito Vamos fazer com um marrom normal Eu vou usar esse marrom aqui Tá? Que é pra sobrancelha Mas pelo menos ela é opaco Eu não vou ficar mais trânsito pra vocês não, gente Porque isso aqui não é tutorial Eu tô só tentando imitar Tô com medo Tô com medo Eu tô com um pouco de medo Digamos assim Só um pouquinho Outra coisa, né, gente? Pelo amor de Deus Olha o rosto dela Ela é uma ruiva Eu sou outra coisa Outra pessoa Nunca vai ficar idêntico Então Vamos fazer na medida do possível Porque nem o marrom queimado A gente já começa sem ter Gente, eu não tenho nem um espelho Quem dirá fazer essas coisas todas Eu vou até dar um zoom pra vocês Vejam a minha cara de morta Do dia Mas ok Tá? Acho que deu Qual é a segunda parte dessa minha? Pigmento rosé Pigmento rosé Tá Pena que eu não tenho Eu tenho um dourado, gente Ou eu tento dourado Ou eu tento esse rosinho Que não é um pigmento Uma pena Vamos botar o prata Vamos lá Vou aqui com esse prata cintilante Meu Deus do céu E depois eu vou ver Adoro esse pigmento Vou aplicar no centro da minha pálpebra E vou tomar bastante cuidado Pra não ficar muito marcada Eu vou sempre esfumando as peradinhas Pra ficar um pouquinho mais marcada E depois eu vou ver Eu já aplico E aplico também no centro Esse glitter Ele é rosé também E eu vou aplicando bastante Assim no centro E tomando cuidado também Pra as pautinhas ficarem mais esfumadas Então eu vou dar um último Obrigada E com o glitter Pra não Tchau na mãe Que eu vou contar Aquele da minha Agora Elas pra gente botar brilho Como eu não tenho brilho Vou usar gold Eu tenho um lilás E como eu tô com um prato Eu acho que eu vou usar esse lilás mesmo Certo? Então vamos Vamos na academia Ela disse que deixava bem esfumado É... No início Que aqui não tá No caso E aqui Alguém não Ela vai fazer um delineado gatinho Agora Lascou tudo Vamos lá Primeiro eu vou fazer com o lápis Aquela marcação Aquela marcação De por onde eu quero que faça Tá bom? Opa Já vê que tá bem errado Tipo Um tá aqui Eu tô aqui Assim Quando ela vai ajeitando Tá Vamos Tentar A gente tenta Vou vir com a caneta Meu glorioso Eu acho que a maquiagem em si Essa aqui que eu tô fazendo Não vai ficar tão feia Não vai ficar tão feia assim não Mas não tá nada parecido Com o dela Gente Esse é o problema Caramba Orgulhoso O gatinho ficou bom? Gente é sério Meu gatinho ficou bom? Fima sim Aqui é o meu Agora Isso aqui vai sair tudo errado Gente Não saiu tudo errado Se tiver muito preto aqui em cima Desconto É o meu Chocada Agora eu vou usar o líquido Pra deixar mais escuro Agora que talvez eu ferre tudo Mas ok Mas é sério Eu tô melhorando no gatinho Gente Eu tô ficando mais Eu tô ficando orgulhosa Tá Aí olha o que ela fez Ela vai pegar o marrom Aquele leve marrom Que ela passou no início Que era o queimado Que eu não tinha o queimado Que eu não usei o queimado Pronto Esse mesmo Ela vai pegar Um pincel assim Chanfradinho Tá E vai passar aqui Nos cílios de baixo Eu tô achando que aí na câmera Vocês estão vendo muito esquisito Mas não tá tanto Ela vai vir com rímel E com o cílio postiço Mas como a gente não tem Que ela leve Aquele leve probleminha Tão ruim Então agradecemos a Deus Agora a gente vai vir com As 1500 máscaras de rímel Pra dar aquele toque Não é? Passar essa da Contem 1 grama É sério Gente aqui de longe Tão me vendo como eu leio oi na câmera Mas ok Tem nada Se vocês irem escutando música Porque as pessoas vão à minha casa Ficam aqui na sala Aqui no meu quarto Sala Ah não Tá muito leve isso aqui Não tá Quero poder Tchau 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 Essa máscara é top Também No caso a Maria não A Mari Maria Ela faz primeiro o olho Depois ela faz a pele Eu acho que eu nunca fiz maquiagem Nessa ordem Gente é uma coisa Maquiagem com rímel Maquiagem sem rímel Tipo Dois termos Maquiagem com cílios fostiços Sem cílios fostiços Dois extremos Tipo Gente faz toda a diferença É como se Desse um poder Aquilo Tipo Você fica poderosa Como eu não tenho cílios fostiços Mas o meu cílio é grande Eu tenho essa sorte Graças a Deus Apesar de que tem muitas pessoas Com cílios bem maiores Eu fico Digamos que essa maquiagem Ficou meio que baseada Porque como eu não tinha as cores Eu fiz O que ela fez Só que Com outras cores Então ficou baseado Ok Deu de rímel Acho que agora ela vai fazer a pele Gente ela vai fazer aqui Umas cores com corretivo claro Esse aqui é o corretivo mais claro Que eu tenho Perto do que ela tá usando Não é nada Porque ela pegou o mais claro Da vida Outra coisa gente Eu não sei fazer pele Eu posso fazer o olho Ficar top Mas a pele Eu não sei fazer Tá Beleza Aí ela pega E vai botar Gente eu nunca fiz isso Ela vai botar a base Assim Direto Ai Tô nervosa Porque tô com medo De estragar a maquiagem Porque eu gostei Ela fez isso Eu não vou botar muito Como ela botou Porque São duas coisas Diferentes Tá Digamos que ela fez isso Eu tô com um pouco de medo Talvez porque isso aqui Esteja um pouco esquisito Eu sou um pouco Então ela vai vir com um pincel E ela vai fazer o que? Ela tá com um pincel Parecido com a língua de gato Eu tenho a língua de gato aqui Então a gente vai dar aquela Limpada Porque a gente trabalha com a higiene E bora lá Cruzes Gente eu tô com medo Real Sério Eu botei muita base Na testa Eu não preciso Jogar essa base toda Depois eu limpo Aqui a sobrancelha Gente eu tô chocada Calma Eu nunca fiz Uma pele Tão bem feita Tão bonita Assim Beleza Agora eu vou pegar Esse outro pincel Pra ir tirando as marcas De pincel Tá gente Que no dela no caso Não ficou Porque ela sabe usar a língua de gato Mas como eu não sei A gente tem que dar essa Modificada Ela já botou os glitters No olho Mas como eu não tenho Eu não tenho que botar Então Gente eu tô achando muito top Tá muito top No caso dela Ela disse que Não passou Pegar a esponjinha Ela disse que Não passou O pó Porque a base Já era mata E tal O meu Eu não sei se ela é mata Ou não Mas ela Eu tenho medo De ficar um pouco Pelo visto é Mas mesmo assim Eu vou passar um pouco De pó Só um pouquinho Não faz mal Então eu vou pegar aqui Eu vou passar o pó aqui Com o pincel Só pra Por via das dúvidas Ok Agora ela disse que foi Com o iluminador Certo Eu também não tenho iluminador Uma pena Então a gente vai fazer o que? Sombra Essa sombra aqui Ela é uma sombra Top De linha Velha também Essa aqui Eu ia derrubando a sombra inteira Que é toda no pó aqui O negócio Jesus Vamos pegar aqui Com o iluminador Digamos que eu vou Escolher aqui um pincel Não Vamos com o dedo Então Uma Luz Que é Nova Veja O Quidado Fert Não sei nem se é aqui que passa O iluminador Deixa eu ver se ela só passou aqui Ela vai com contorno Isso aqui eu tenho Pegar aqui meu bronzer Certo Meu Deus Tô me achando Ela vem e vai passar aqui Vamos ver se ela passou só ali Ela passou aqui e acabou a make dela Aí ela disse Ah e agora vamos passar o batom A última coisa que falta Então vamos lá Passar o batom O batom dela gente É puxado pro nude Eu tenho um cinza aqui Que é puxado para o nude Eu vou ver aqui qual deles É o rosa Ou se rosa é mais parecido Então vamos lá E aí E aí E aí Vamos lá. Vou pegar um pó, vou dar uma leve passada pra ver se eu deixo mais. Se eu boto mais puxado pro nulo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham achado um pouco, no mínimo, parecido. Tipo, um pouquinho, nem que lembrasse, entendeu? Gente, claro que não vai ficar igual. Primeiro, porque eu não tinha as cores que ela tinha. Tipo, então foi uma maquiagem meio que baseada. A intenção foi imitar, mas ficou bem baseada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.